Pessoal, hoje é o dia do lançamento de CD, o dia que a gente esperava já há muito tempo. Ah, há muito tempo. Eu espero, eu não posso... Eu lembro, eu tava lembrando hoje, eu tive o Develê, até dirigitivamente ali, o Develê nas bandas, e eu... Ah, pode crer que eu fudei. E eu pensei mal, eu acho que vai ser um show legal. Eu sempre quis, mas eu fizemos... Saks, toda vez eu te falei. Saks, profissão, trompete... A pita, a pita é o primeiro do show. A pita é a pita. A pita é a pita, e a pita vai ter tudo. E é o que a gente esperava fazer todas as vezes que a gente criava, as vezes a gente pensava em ter esse formato que a gente vai fazer hoje aqui. Uma expectativa que vai além de hoje só, mas é de... Do que que isso vai levar a gente que vai começar. É, é o show que vai dizer o que vai ser da gente. Um CD aí pra lançar, a galera... A gente tá querendo mostrar, tipo, nós estamos ali, bota aí, só que a gente não. A gente tem que ensinhar. É o que a gente tem pra dizer pra vocês. É o que a gente tem pra dizer, é o pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer... É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? É o que a gente tem pra dizer, né? E aí, e aí, e aí, e aí 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 O negócio é o seguinte Eu tô todo suado Eu tô todo cansado E foi do caralho Ele tá suado Fala negão, coloca teu black aqui pra tapar a lente E aí Tá palento E foi foda, muito obrigado aí Enquanto vê o vídeo aí Mas eu também agradecendo de novo Foi muito foda, eu não imaginava um show Muita energia Muita energia Muita energia pra passar E aí eu fiquei pensando E depois tá isso tudo aí Salgueira É tu dentro, né? É tudo, meu. Negritude. Negritude Júlia, Nego Árvore. Nego Árvore. Nego Árvore. Mostra aí o negócio bacana aí. Olha o negócio ali. Fizeram até camisa pra mim, Guzana? Essa camisa é final. Foi bom, né? Valeu, pessoal. É um cara mesmo. Sério, não podia ter sido melhor.